Bom dia, fofusas, fofusas, Rodrigo, quem nos fala hoje, terça-feira, dia 3 de julho, bolsas subindo pelo mundo, eufóricas, né, Donald Trump falou que vai continuar na OMC, Organização Mundial do Comércio, a Angela Merkel também fechando acordos imigratórios positivos na zona do euro e fazendo com que o partido dela tenha uma sobrevida, então, petróleo sendo puxado por tudo isso, subindo quase 1%, voltando, né, o que caiu ontem, minério caiu 0,40 essa madrugada e dólar perdendo força, caindo 0,20. Não temos notícias relevantes no dia de hoje, temos só amanhã, feriado no dia 4 de julho e Estados Unidos, dia da independência, mas a bolsa lá fora hoje, Estados Unidos, fecha uma da tarde, então, a partir desse momento, devemos ter menos liquidez. Eu convido você para o meu canal do YouTube ao vivo, daqui a pouquinho, a partir de 8h45 da manhã, Rodrigo, com o oficial que ontem batemos quase 2 mil pessoas simultâneas. Deixe seu like, comenta, beijão, tchau!